Então, você era tipo a gente agora. Não, muito pior. Muito pior, muito pior. Vocês estão bem, vocês estão bem. Comecei a trabalhar como vendedor lá. Só que assim, eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem, vinha lá da periferia, me vestia mal. Então, você era tipo a gente agora. Não, muito pior. Muito pior, muito pior. Não, vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem. Eu estou bem vestido. Não, vocês estão no alfim, eu estou cheio de pelo. Eu não, eu tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbrega, umas gravatas chumbrega. Você tenta se vestir bem e vestir chumbrega, fica feio. O pessoal percebe. Percebe, né? Tudo bem, largadão, porque essa é a proposta. Então, é outra coisa, né? Mas olha o que acontece. Eu já chegava para trabalhar às oito horas da manhã, a minha jornada começava às cinco e meia da manhã. Porque para chegar às oito, eu tinha que sair de casa às cinco e meia, para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às cinco e quarenta, pegar o ônibus lotado e duas horas, duas horas e dez na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Calor. Já chegava no escritório oito horas da manhã cansado, suado, amassado. Todo amassado. Porque dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui, outro cara com um sovaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. Se não rolar uma passada na bunda ali. Não, mas a bunda... Ninguém tem bunda dentro do ônibus, meu amigo. É todo mundo atrás. Então, assim... E aí E aí E aí E aí E aí